S.M.I.O.E. Every Day! Você vai comer esse cupcake? Nossa, Leco! Você é muito zoião! Eu? Mas por quê? Você já comeu três cupcakes desses que eu sei! Pare de ser tão guloso! Só estou perguntando porque eu sei que você já está cheia! Por que comeu muita comida? Sim, estou cheia mesmo! Você quer? Mas é claro! O quê? Você comeu tudo! Ué! Mas foi você que me ofereceu! Eu só tinha perguntado se você queria um pedaço! Não era para ter comido tudo! Seu moleque guloso! Mas você tinha dito que estava cheia? Mas eu queria ter comido um pedaço daquele cupcake! Parecia delicioso! Sim! E estava mesmo! E você perdeu! Seu guloso! Eu vou acabar com você! Ei! Mas o que é que está acontecendo aqui? Mãe! Esse seu filhinho querido comeu o meu cupcake! O quê? Então quer dizer que você ia bater nele por causa de comida? Mas o que é que você tem na cabeça? Piolho! Fique quieto, Leco! Não piore a situação! Luara! Eu não quero mais ver você falando assim com o seu irmão! E nunca mais brigando por causa de comida! Tá bom, mãe! Me desculpe! Mas esse menino deve ter algum problema! Ontem ele comeu cinco pedaços de pizza! O quê? Você não viu porque você saiu com o pai! Sorte que vocês compraram duas pizzas! Senão eu iria ficar sem comer! Leco! Você não pode fazer isso! Comer muito assim! Você pode passar mal! Mas ele passou mal! Pois quando eu fui usar o banheiro, o vaso estava entupido e todo cagado! Rapaz! É o banheiro lá da garagem! Depois vai lá ver! Ok! Agora já chega! Eu não quero mais ver você tratando mal o seu irmão! E você, Leco! Pare de exagerar na comida! Eu vou pegar o livro para começar a fazer as perguntas! Quero todo mundo em silêncio! Silêncio, pessoal! Mas o que é que está acontecendo? Alguém peidou, professora? Não! Pelo cheiro deve ter cagado nas calças! E eu acho que eu já sei quem foi! Ok, pessoal! Agora eu quero silêncio! E se alguém precisar ir no banheiro, pode ir! Ouviu, Leco! Você está achando que fui eu que soltei um pum na sala de aula? Não estou achando! Eu tenho certeza! Você todo dia fica soltando pum na sala de aula! Já estou cansada! Já chega, pessoal! Seu peidorreiro! Parem com isso! Silêncio! Sua piolhenta! Não fui eu que soltei pum! Agora já chega! O próximo a falar vai direto para a diretoria! Hum, que delícia! A hora do recreio é a hora que eu mais gosto! Ah, não acredito! A Débora está vindo para cá! E ela vai querer um pedaço do meu lanche! Já sei! Oi, Leco! Oi, Débora! Nossa! Você enfiou o lanche inteiro na boca só para não ter que me dar um pedaço? O quê? Eu? Não, Débora! Eu nem vi que você estava vindo para cá! Sei! Até parece! Você comeu tudo de uma vez de propósito! Isso não é verdade! Ai, credo! E ainda por cima soltou um pum! Foi mal! Mas que nojo! Tenho certeza que era você que soltou o pum na sala de aula! Quem? Eu? Está ficando doida, é! Eu jamais faria isso na sala de aula! Mas você acabou de fazer aqui, no pátio do recreio! Então é bem capaz de você fazer isso dentro da sala, também! Mas aqui ninguém estava olhando! Mas eu estou aqui! Você não tem respeito, não? Ah, para de chorar! Foi só um peidinho! Oi, Leco! Oi, Bia! Já terminei de ler o livro que você me emprestou! Eu te entrego na hora da saída! Beleza! E você quer algum outro livro emprestado? Não, obrigada! Por enquanto não! O que você acha da gente andar de bicicleta amanhã? Ah! É que eu não sei andar de bicicleta! Ah tá! Então vamos na sorveteria! Amanhã vai fazer muito sol! É! Eu não sei se vai dar pra ir! Vamos vai! Pode deixar que eu pago! Ah! Então eu vou! Perfeito! Está combinado! Beleza! Até mais! Então quer dizer que você é afim da Bia? O quê? Eu? Por que você está dizendo isso? Só porque eu chamei ela pra ir tomar sorvete? Eu vi o jeito que você olhava pra ela! Pois pode entrar na fila queridinho! Eu conheço uns quatro meninos que são afim dela! Pois eu não estou nem aí! Quantos você conhece que vai levar ela na sorveteria amanhã? O quê? Você vai levar alguém na sorveteria? Sim! Ele vai levar a Bia! Ele está apaixonado por ela! Não estou não! E ele até disse que vai pagar pra ela! O quê? E cadê aquele meu dinheiro que você está me devendo? Eu ainda não tenho! Quando eu te ver eu te devolvo! É mentira dele! Se ele não tivesse dinheiro, não iria levar a Bia na sorveteria! Sua fofoqueira! Pare de cuidar da minha vida! E você é um muloso! Cabe tudo e não divide nada! E depois fica soltando pum na sala de aula! Isso é mentira! Não é não! É isso mesmo que você faz! Tenho certeza porque você faz isso em casa também! Quero ver na hora que você estiver na sorveteria com a Bia e começar a soltar pedos! Ela vai a sair correndo! Parem com isso! Nada disso vai acontecer! Eu vou embora logo! Antes que eu pegue piolho de vocês! Nós não temos piolho! Tem sim! E além disso são duas fofoqueiras! Você não pode falar assim com a gente! Ah é? E por que não? O que é que vocês vão fazer? Eu vou te dar uma voadora da humildade para você aprender! Não vai não! Vou sim! Adeus, bobonas! Esse guloso folgado! Ele me paga! Nossa! Mas que demora! Já tomei três sorvetes desses e a Bia não chega! Será se ela não vai mais vir? Vou aproveitar que ela ainda não chegou e vou soltar um pum! Nossa! Bia! Já chegou? Aqui dentro da sorveteria está um cheiro estranho! É! Eu também estou sentindo! Foi um cara podrão que acabou de passar por aqui! Pelo cheiro ele deve ser bem podre mesmo! Deve ter comido ovo podre! Nossa! Esse seu sorvete é enorme! Você acha? É que eu gosto muito de sorvete! Você quer ir lá pegar um sorvete agora? Pode ir lá e escolher! Pegue o sorvete que você quiser! Pode deixar que eu pago! Mas o que foi isso? Não sei não! Eu não ouvi nada! Nossa! Que cheiro horrível! Deve ser porque a gente está do lado do banheiro! Deve ter alguém aí dentro dando uma barrigada! Preciso ir ao banheiro! Leco! Está tudo bem com você? Oi Bia! Vai lá pegar o sorvete! É que agora eu me lembrei que tenho um compromisso! Preciso ir embora! Bia! Você viu meu irmão? Ele está aqui dentro do banheiro! Minha nossa! Acho que ele te deu mal! E quando a mãe descobrir que você tirou dois na prova de matemática, você vai ficar de castigo até o ano que vem! Ela nunca vai descobrir! Eu vou recuperar essa nota na próxima prova! Pois eu duvido muito! Aliás, eu mesmo vou fazer questão de contar para ela! O quê? Não! Você não pode fazer isso! E por que não? Fica fora disso menina! Senão você vai se arrepender! Te dou uma voadora mortal e você vai parar longe! Você é um fracote! Eu não tenho medo de você! Então toma essa! Ei! Mauro! O que você pensa que está fazendo? O quê? Eu? Nada não mãe! Eu só ia mostrar para a Nika um golpe novo que eu aprendi no judô! Você ficou doido, é? Não é porque você faz judô que pode ficar saindo por aí dando golpes! Ainda mais na sua irmã, que nem faz judô! E se eu ficar sabendo que você anda fazendo isso por aí? Eu tiro você das aulas de judô! E agora, vou logo escovar os dentes! Já passou da hora de dormir! Minha nossa! Minha mãe vai ficar muito furiosa! Nossa! Como é que você conseguiu tirar zero na prova? Fala baixo menina! Eu não quero que ninguém fique sabendo! Mas todo mundo aqui na escola já sabe que você não tira nota boa mesmo! Eu estava tentando colar na prova! E aí? A professora viu e me deu nota zero! Nossa! Não acredito! Pois bem feito para você! Quem mandou tentar colar? Quis ser mais esperto que os outros e agora acabou se dando mal! A professora vai contar tudo para a mãe no dia da reunião! E você vai acabar ficando de castigo para sempre! Não acredito! Mas que decepção! E por causa disso, agora você pode até reprovar de ano! Onde você estava com a cabeça menino? Pois agora, você está de castigo! O que é isso? Um pote de slime! Não está vendo! Foi a mãe que me deu! E cadê o meu? Eu sei lá! Pergunta para ela! Já terminou sua lição de casa! Sim, mãe! Ótimo! Mãe, você deu uma slime para a Nica? Sim, por quê? E cadê a minha? Eu quero uma também! Você não vai ganhar nada! O quê? Mas por que, mãe? Porque você não merece! Você já se esqueceu de que está de castigo! Não vai ganhar slime nenhuma! Mas isso não é justo, mãe! Sabe o que não é justo! Você ficar jogando videogame em vez de estudar! E depois, tentar colar na prova porque não sabe a matéria! Você deve aprender que isso está errado! E que você deve ser um aluno mais esforçado! Agora vai estudar e pare de reclamar! Isso não é justo! Já estou de castigo há um tempão! Parece até que ela está gostando disso! Todo dia ela faz os gostos da minha irmã! E pra mim nada! Na verdade, eu acho que ela não gosta mais de mim! Ela só tentará agradar a Nica! Acho que ela me odeia! Ela está sendo muito dura comigo! Eu já aprendi a lição! Ela poderia muito bem me tirar do castigo! Mas não! Ela faz isso só pra poder me humilhar todo dia! Onde você vai? Vai sair! Sim! Eu vou no shopping com as minhas amigas! Vou jogar nas máquinas e depois vou tomar um milkshake! Eu também quero ir! Ficou doido, é? Eu vou com as minhas amigas! Não vai nenhum menino! E daí? Eu posso muito bem chamar um amigo meu pra ir junto comigo! Eu não preciso ficar lá junto com vocês! Mas você não tem dinheiro? Nica, meu amor! Oi mamãezinha querida! Tome esse dinheirinho aqui filhinha! Obrigada mamãe! Eu te amo! Eu também te amo filha! Agora pode ir lá se divertir com as suas amigas! Até mais tarde! Até! E o meu mãe? O seu o quê? O meio dinheirinho! O quê? Não! Você não vai ganhar nada! Você se esqueceu que está de castigo! Mas ainda? Quero que você recupere sua nota! Ou você quer reprovar de ano? Não! Mas é claro que eu não quero reprovar! Mas eu já estou de castigo há dias! Não aguento mais! Deveria ter pensado nisso quando decidiu colar naquela prova! Ela me odeia! Não aguento mais ser humilhado! O que aconteceu mãe? O que tem de tão importante para falar com a gente? Nesse final de semana vamos ter visita! Preciso que vocês se comportem! Nada de brigas! Quem é que vai vir pra cá? A tia Brenda! A tia Brenda milionária! Calma pessoal! É esse tipo de comportamento que eu não quero quando ela estiver aqui! Eu gosto da tia Brenda! Ela é a minha tia favorita! É! Ela sempre traz presentes muito caros pra gente! Os melhores presentes que eu já ganhei na vida! Foi ela que me deu! Os meus também! Já chega! Eu não quero que você faça um bagunça quando ele estiver aqui! Não briguem e nem fiquem pedindo para ela comprar nada para vocês! Estou muito empolgada com a visita da tia! Eu também! O que será que a gente vai ganhar dessa vez? Tomara que seja um patinete elétrico! Eu quero ganhar um drone! Poderia ser uma viagem para Disney também! Ou um cartão de crédito infinito! Não seja tonto! Não existe cartão de crédito infinito! Mas se existisse, eu iria querer ganhar um! Oi pessoal! Tia Brenda! Que saudade! Eu também! Estava morrendo de saudade de vocês! E adivinhem só! Eu trouxe um presente! Eba! Venha Nika! Pode pegar! Tia! E eu! Cadê o meu presente? Não Mauro! Você não tem presente! O que? Mas por que? Sua mãe me disse para eu não trazer presente para você, porque você está de castigo! Mãe! Como pode fazer isso comigo? Porque só me trata assim? Você não me ama mais? Você me odeia? Não Mauro! Não fale uma coisa dessas! Eu falo isso porque é o que parece! Eu odeio todos vocês! Acho que você está sendo muito dura com ele! Todos nós já erramos um dia! E você também já colou na prova quando era pequena e se deu muito mal! Mãe! Mãe! Você já colou na prova? Minha família não me ama! Minha mãe só briga comigo! E agora! Ela fez a minha tia não gostar mais de mim! Também! Ela só ama uma Nika agora! A Nika é a filha favorita! Só ela ganha presente! Mauro, posso falar com você? Eu tenho um segredo para te contar! Segredo? Sim! Quando sua mãe disse que você estava de castigo! Eu já tinha comprado esse presente para você! Toma! Pode pegar! Um overbar! Eu amei! Muito obrigado tia! Você é a melhor! Eu conversei com a sua mãe e ela vai te tirar do castigo? Mas eu espero que você tenha aprendido a lição! Sim! Eu aprendi a lição! Nesse mês, são mais quatro sorteios que eu vou fazer aqui no canal! Para participar você deve ser inscrito no canal! Deixar o like no vídeo! E colocar o seu nick do Roblox nos comentários! Quanto mais vídeos do canal você assistir, Deixar o like e comentar! Mais chances você terá de ganhar! Todo domingo eu vou sortear uma pessoa participante! E ela ganhará 300 Robux! Então não perca tempo! É! 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 E aí